Boa noite, noite de 30 de outubro para mais uma curiosidade bíblica e essa é a curiosidade de número 303. Já falamos de 303 curiosidades e estamos falando de curiosidades sobre os reis de Israel e de Judá. E aqui vai mais uma para você. Você sabe qual foi o rei mais novo da história de Israel? Sim, o rei mais novo da história de Israel. Vamos ler 2 Cronicas capítulo 24, verso 1. Tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar e 40 anos reinou em Jerusalém e era o nome de sua mãe Zíbia de Berseba. Então o rei mais novo da história de Israel é Joás. Ele tinha apenas 7 anos de idade quando começou a reinar e também reinou 40 anos, igual Davi, Salomão e Saúl. Então que Deus te abençoe. Joás 7 anos de idade quando começou a reinar. Deus te abençoe. Uma boa noite que você acione o nosso canal. O canal da Bíblia PR Eugênio Piacentini. O canal da Bíblia PR Eugênio Piacentini. Subscreva e divulgue esse canal. Deus te abençoe. Cristo Jesus. Amém e amém.